Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Louvemos a glória do mártir de Cristo, que os bens desprezou. Aos nus deu vestidos e pão aos famintos, servindo ao Senhor. Do fogo a tortura, acende a fé pura, no seu coração. O coro dos anjos recebe sua alma nos átrios dos céus. De louro singido, de Deus ele alcance, perdão para os réus. Com preces ardentes, rogamos, ó mártir, implora o perdão. Da culpa dos servos, e firme em fé viva, o seu coração. Ao Pai, honra e glória, louvor e vitória, ao Filho também. Amém. No Espírito Santo, aos três nosso canto, nos séculos. Amém. Lourenço entrou no combate dos mártires, e deu testemunho de Cristo Senhor. Eu amo o Senhor porque ouvi O grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido No dia em que eu o invoquei. Prendiam-me as cordas da morte Apertavam-me os laços do abismo Invadiam-me angústia e tristeza Eu então invoquei o Senhor Salvai, ó Senhor, minha vida O Senhor é justiça e bondade Nosso Deus é amor, compaixão É o Senhor quem defende os humildes Eu estava oprimido e salvou-me Ó minha alma, retorna a Tua paz O Senhor é quem cuida de Ti Libertou minha vida da morte Enxugou de meus olhos o pranto E livrou os meus pés do tropeço Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e ao Filho Amém Lourenço Entrou no combate dos mártires E deu testemunho E deu testemunho de Cristo Senhor São Lourenço São Lourenço exclamou Que grande alegria Que grande alegria Eu ter merecido Ser hoste a de Cristo Guardei a minha fé Mesmo dizendo É demais o sofrimento em minha vida Confiei quando dizia na aflição Todo homem Todo homem é mentiroso Todo homem Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Elevo o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido É sentida poder mais pelo Senhor A morte de seus santos, seus amigos Eis que sou o vosso servo Ó Senhor Vosso servo que nasceu de vossa serva Mas me quebrastes os grilhões da escravidão Por isso oferto um sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém São Lourenço exclamou Que grande alegria Eu ter merecido ser hoste a de Cristo Novos graças Senhor Pois me destes Em vossa morada Vós sois dignos Senhor nosso Deus De receber honra, glória e poder Poder, honra e glória Ao Cordeiro de Deus Porque todas as coisas criasteis É por vossa vontade Poder, honra e poder, honra e poder Poder, honra e glória Poder, honra e poder, honra e poder, honra e poder 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 Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus Porque fostes por nós imolado Para Deus nos reme o vosso sangue Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Poder, honra e glória Ao Cordeiro de Deus Pois fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis E iremos reinar sobre a terra Poder, honra e glória Ao Cordeiro de Deus O Cordeiro imolado é digno De receber honra, glória e poder Sabedoria, louvor, divindade Poder, honra e glória Ao Cordeiro de Deus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Novos graças, Senhor Pois me destes Em vossa morada Entrar Caríssimos Sois felizes Pois o Espírito da glória O Espírito de Deus Repousa sobre vós O Espírito de Deus Na verdade, ó Senhor, vós nos provastes, mas finalmente vós nos destes um alívio. Na verdade, ó Senhor, vós nos provastes, mas finalmente vós nos destes um alívio. Senhor, depurastes-nos no fogo como a prata, mas finalmente vós nos destes um alívio. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Na verdade, ó Senhor, vós nos provastes, mas finalmente vós nos destes um alívio. Dizia São Lourenço em oração Minha noite não conhece escuridão Tudo nela resplandece como a luz A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Dispensou os orgulhosos Derrubou os poderosos Derrubou os poderosos de seus tronos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Dizia São Lourenço em oração Minha noite não conhece escuridão Tudo nela resplandece como a luz Nesta hora em que o Rei dos Mártires ofereceu sua vida na Última Ceia e a entregou na cruz Demos-lhe graças dizendo Nós vos louvamos E bendizemos Senhor Nós vos agradecemos Ó Salvador Fonte e exemplo de todo martírio Porque nos amastes até o fim Nós vos louvamos Nós vos louvamos E bendizemos Senhor Porque viestes chamar os pecadores arrependidos para o prêmio da vida eterna Nós vos louvamos Nós vos louvamos Nós vos louvamos E bendizemos E bendizemos Porque destes a vossa igreja Como sacrifício para a remissão dos pecados O sangue da nova e eterna aliança Nós vos louvamos Nós vos louvamos E bendizemos Senhor Porque a vossa graça nos mantém até hoje perseverantes na fé Nós vos louvamos E bendizemos Senhor Porque associastes a vossa morte neste dia muitos de nossos irmãos e irmãs Nós vos louvamos Nós vos louvamos E bendizemos E bendizemos Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Oremos Ó Deus, vosso diácono Lourenço, inflamado de amor por vós Brilhou pela fidelidade no vosso serviço e pela glória do martírio Concedei-nos amar o que ele amou e praticar o que ensinou Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém Amém